Eiei, 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 e. Pode esperar que eu estou chegando aí, mas a gente já não deixa pegar, Eu quero aquela lingerie, aquele jeito que vai olhar, Dá muita linha pra queimar, agora o fogo de parceria entrar, Vai dar trabalho pra pagar, só mais vale você, Não consigo não cantar Pode morar na amendoim Olha eu tão afim de caprichão É que se você me deixa assim Tô com a boca seca pra beijar Tira o cardilhado do portão Bota aquele filho pra gerar Tenta cheiroso e põe o som O essensor pra primatizar É muito chanton Tudo de bom pra desestressar A luz é neon Onde do portão Depois que eu forrar É muito chanton Tudo de bom pra desestressar A luz é neon Onde do portão Depois que eu forrar Pode esperar o pedaço chegando aí Hoje é dia do bicho pegar Eu quero aquela mãe de rir Aquele jeito de orar É muita lei a pra queimar Me dando fogo aceitar Vai dar trabalho pra pagar Só vai dar ruim você Pão de guaraná e amendoim Hoje eu tão afim de caprichão É que se você me deixa assim Tô com a boca seca pra beijar Tira o cardilhado do portão Bota aquele filho pra gerar Eita o cheirozinho Põe o som O essensor pra climatizar É muito chanton Tudo de bom pra desestressar A luz é neon Ajeita o batom Depois que eu forrar É muito chanton Tudo de bom pra desestressar A luz é neon Ajeita o batom Depois que eu forrar É muito chanton É muito chanton É tudo de bom pra desestressar A luz é neon Ajeita o batom Depois que eu forrar É muito chanton É tudo de bom pra desestressar A luz é neon Ajeita o batom Depois que eu forrar Nunca mais amor Nunca mais amor Nunca mais amor Nunca mais amor Nunca mais Se não tem de tudo Que eu tô falando Nasci essa sai na frente Porque eu tô me arrumando Pra fugir de casa Chega de tristeza De choro Quero sorrir Vou contar com meus amigos Na barata Depois da facada Que eu levei Eu preciso me distrair Não dá pra ficar chorando Me cara que em casa não dá E aí eu sou negão Tá na pista a milhão Sem, sem, sem papo Se eu fosse chato Tá tirando a dor Não dá situação não Se liga E diga O que eu fiz Pra merecer Agora Agora Não tenho mais O que fazer Eu amo Sem, 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 sem Eu caio mais No tempo da santa Socorro Chama mais Chama mais Eu não vou não Nunca mais amor Nunca mais amor Ei Nunca mais amor Nunca mais amor Se não tem de tudo O que eu tô falando Na sensação da frente Porque eu tô me arrumando Vá, vim de casa Chega a medicina De chorar Quero sorrir Eu comparto meus amigos Na barata Depois da facada Que ele veio Eu preciso me distrair Não dá pra ficar chorando Me engano Aqui em casa não dá Peraí eu sou negrão Tô na pista a milhão Se eu sento esse babu Ou se eu fosse chaco Se a janadora da situação não Se liga E diga O que eu fiz Agora Agora Não tenho mais O que fazer Eu amo Não tenho mais Sou engana No carro não vai Na tentação Na cama Só fama Me chama mais Eu não vou não Nunca mais eu vou Nunca mais eu vou Ei Nunca mais eu vou Nunca mais eu vou Se não tem de tudo O que eu tô falando A sensação da frente Porque eu Tô cansado de viver no jogo Tô cansado de correr atrás Mentira e doença Não me encanta mais Você sempre cheia de mistério Nunca leva o que eu falasse sério Se esconde atrás É tudo o que faz Quem sabe quando vem Eu sou sempre culpado Pago cano sem a chance De me defender Nunca tento me entender Cansa principalmente você Tá dudando da sabina Sou sempre em primeiro lugar Mas eu te conto E te deixo pra lá Agora eu quero ver Quem sabe Eu tô me forte Quem sabe Chega a madrugada Só com o treinamento De me arrepender Já não sei direito Mas tem quem é você Fico dividido Pode se calhar Todo lance Pega o coração Suas atitudes Me fazem passar Será que vale a pena Eu te perguntar Vou resolver Pagar pra ver Se mudar Chega uma madrugada Que ela é por dor Mas eu não atento Com a de minha dor Só com o trem Pelo de me arrepender Não sei direito Mas quem é você Fico dividido Pode se calhar Quando o lance É perto O coração Que ela é por dor Que ela é por dor Que ela é por dor Mas eu de tudo Te deixo pra lá Mas quem muda Pra me impressionar Chega a madrugada Que ela é por dor Mas eu não atento Bate minha porta Só com o trem Com o medo De me arrepender Mas quem é você Pega o dividido Pois a carne é fraca Quando o lance É perto O coração Me marca Suas atitudes Me fazem pensar Será que vale a pena Eu te perdoar Vou resolver Pagar pra ver Se mudar A gente cansa Um no outro O quarto inteiro Pega fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Se não cansa Eu não me canso E aí tudo de novo Tudo de novo Tudo de novo A gente cansa Um no outro O quarto inteiro Pega fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Se não cansa Eu não me canso E aí tudo de novo Olha pra guarda Sempre que eu te vejo, não tem jeito Sempre que eu te vejo, você sabe provocar Qualquer Te quero, não é segredo Todo mundo sabe onde isso vai parar É só tocar em você, pro bicho pegar Pra acontecer tudo que a gente tem direito Pode crer Deixa quem quiser falar que nosso negócio é fazer Vem pra cá que a gente tá perdendo tempo Deixa quem quiser falar que nosso negócio é fazer Com você Tudo termina tão perfeito A gente coça um no outro, guarda o inteiro, pega fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Se não quer seu nome, canso e aí, tudo de novo Tudo de novo Tudo de novo A gente coça um no outro, guarda o inteiro, pega fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Se não quer seu nome, canso e aí, tudo de novo Sempre que eu te vejo, não tem jeito Sem entrar no beijo, você sabe provocar Qualquer Que não é segredo Todo mundo sabe que isso vai parar É só tocar em você, pro bicho pegar Pra acontecer tudo que a gente tem direito Pode crer Deixa quem quiser falar que nosso negócio é fazer Vem pra cá que a gente tá perdendo tempo Deixa quem quiser falar que nosso negócio é fazer Com você Tudo termina tão perfeito A gente coça um no outro, guarda o inteiro, pega fogo Tá pegando fogo Tá pegando fogo Se não quer seu nome, canso e aí, tudo de novo Tudo de novo Tudo de novo A gente coça um no outro, guarda o inteiro, pega fogo Tá pegando fogo, tá pegando fogo Você não cansa, não me cansa E aí, tudo de novo Preste atenção, negrão Não perca tempo, não Não passou da hora de você tomar a decisão Preste atenção, negrão Não perca tempo, não Você chora de você tomar a decisão Ela tá te olhando Você quer demorar Você não tem amigo É melhor imitar Eu vou pra você Que agora quer tomar Me encanta que é um homem Que satisfaz, faz Você falou na cama Depois diz que te ama Eu jogo da sedução Vai lá, vê se ganha Olha, meu brother O que tá esperando A mina tá na sua Tá faltando atitude, aê Se chora, se chora, se chora A mina tá na sua Tá faltando atitude, aê Preste atenção, negrão Não perca tempo, não Não passou da hora de você tomar a decisão Preste atenção, negrão Não perca tempo, não Não passou da hora de você tomar a decisão Ela tá te olhando Você quer demorar Você não tem amigo É melhor evitar Eu falo do que você não tem um homem Que ele não tem um homem Você não tem um homem Que satisfaz, faz Você falou na cama Depois diz que te ama Hoje eu vou da sedução Vai lá, vê se ganha Olha, meu brother O que tá esperando A mina tá na sua Tá faltando atitude, aê Olha, meu brother O que tá esperando A mina tá na sua Tá faltando atitude, aê Olha, meu brother O que tá esperando A mina tá na sua, tá faltando atitude Qual é meu brother? O que tá esperando? A mina tá na sua, tá faltando atitude Agora tá no bracinho, ó É 180, 180, 360 180, 180, 360 180, 180, 360 Agora tá no bom, tá no bom, se joga Eu não tenho carro, não tenho teto E se ficar comigo é porque eu gosto Tá no bom, o meu Se joga, se joga É tão gostoso quando A, 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 a Olha moleque Oba Ah, eu já não sei o que fazer Por eu ver a paga do salário atrasar Ah, eu já não sei com o que correr Já foi despejado, o banco levou meu carro Agora eu vou ter a dança com ela Será que ela vai? Agora eu vou saber a verdade Se é dinheiro ou sem amor Eu não tenho carro, eu não tenho teto E se ficar comigo, eu pergunto Todo mundo o meu Se joga, se joga É tão gostoso quando 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 Ah, 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 ah Não é moleque Quem gostou bate palma, que maravilha Essa mulher enlouqueceu Ela quer voltar em cima de mim Ela virou de ver Tá pensando que eu sou seu cavalinho Essa mulher enlouqueceu Ela quer voltar em cima de mim Ela virou de vez Tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim Vai, vai, ou vai no cavalinho Vai, 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 vai No cavalinho Vai, 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 vai No cavalinho Vai, 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 vai No cavalinho Olha, patoque, patoque, patoque Patoque, patoque, patoque Cuidado gatinha vai dançar aí no galó Se joga, garagão Se joga, se joga Se joga, joga Vem Ai, na palmadinha Na palmadinha Na palmadinha Quem na palmadinha sou eu Sou eu, mamãe Na palmadinha Na palmadinha Essa mulher enlouqueceu Ela quer montar de cima de mim Ela virou de feio Tá pensando que eu sou seu cavalinho Essa não nem aconteceu Ela quer montar de cima de mim Ela virou de feio Tá pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizer assim Vai, vai, vai no cavalinho Quebra, 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 quebra No cavalinho, vai, 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 vai No cavalinho, vai, 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 vai Olha a potoca, 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 potoca Muita lugar tinha pra não sair no galo Podoca, 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 podoca Ai, na palmadinha, na palmadinha Na palmadinha Na palmadinha, na palmadinha Na palmadinha Eu vou dizendo assim Vai, vai, vai Quem gostou bate palma e faz barulho Que maravilha, que maravilha Queira no samba, tamo chegando aí Essa estústica domingo Queira no samba Essa noite maravilhosa Essa noite cheia de energia positiva Queira no samba Se morra, se morra Vou combinando Fã não cabanando Só vivem momentos intensos Que foram prazer Eu tô sincero Tô dando pro jogo Se pegando, complicando E não dá prazer Vou proibir Eu tô fugindo Do nosso controle Tô ganhando o ponto E agora quero no dominão Eu tenho bombeiro na palmadinha Se volto Tô vivendo assim De lembro E não dá pra separar Eu já tentei ficar distante de você Mas o corpo não aguenta Calma, tô com a mentineza do prazer Vem, você me alimenta Eu já tentei ficar distante de você Mas o corpo não aguenta Calma, tô com a mentineza do prazer Vem, você me alimenta Vem, você me alimenta Eu já tentei ficar distante de você Eu já tentei ficar distante de você Mas o corpo não aguenta Amar total ambigineza do prazer Vem, você me alimenta Vou combinando Fã não cabanada Só vivem momentos intensos Que foram prazer Eu tô sincero Tô dando pro jogo Se pegando, complicando E não dá prazer Vou proibir Eu vou fugindo Do nosso controle Vou ganhando o ponto E agora quero no dominão Não tem bombeiro, capa Vem, você me alimenta Vem, você me alimenta Eu já tentei ficar distante de você Mas o corpo não aguenta É uma total ambigineza do prazer Vem, você me alimenta Eu já tentei ficar distante de você Mas o corpo não aguenta É uma total ambigineza do prazer Vem, você me alimenta Tem dó Foi uma olhadinha à toa Pior que a gente tava numa rua Com o lobby Não vem quiser nada não Do que olho é olho Coração é coração Tem dó Foi uma olhadinha à toa Pior que a gente tava numa rua Com o lobby Não vem quiser nada não Do que olho é olho Coração é coração Você quis ir embora Só porque eu olhei A mulher que atuava Quem inventa vídeo Não quem inventa bola Quando paga cola Não queria não Já faz uma hora Que eles tão falando sem você Meu bem Quando o lobby pode Coração que chora Com o rendimento de você bater Tem a dó de mim Onde pra ela foi sem intenção E orar no cano de te ver assim Eu tá no clima querendo ser você Pode ser tatuada Coração é coração Pode ser sarana Coração é coração Coração é coração Coração é coração Coração é coração Pode ser na minha Coração é coração Coração é coração Pode ser tatuada Coração é coração Pode ser sarana Coração é coração Coração é coração Coração é coração Coração é coração Pode ser na minha Coração é coração Tem dó Foi uma olhadinha à toa Pior que a gente tava numa boa A nossa QU问题 não tem que ser lamentada Coração é�um Coração é coração Tem dó Foi uma olhadinha à toa Pior que a gente tava numa boa Alô, Jardim, Ribeiro, tamo junto! Não tem que se agarrar, não Prove que olha o olho e o coração Você quis ir embora Sabe por que eu olhei uma mulher tatuada Não que me dá beijo, não que me dá bolo Não de Coca-Cola, não queria nada Já faz uma hora Que eu estou falando sem você, meu amigo Quando eu bato o coração e chora Com muito medo de você partir Perda de mim Que eu olhei pra ela fazer atenção Eu tô no clima da estúdio da senhora Pode ser tatuada Coração é coração Pode ser sarada Coração é coração Pode ser na minha coração Pode ser sarada Pode ser sarada Pode ser sarada Pode ser sarada Coração é coração Cora é moreninho Coração é coração Pode ser novinha Coração é coração Pode ser tatuada Coração é coração Pode ser sarada Coração é coração Cora é moreninho Coração é coração Pode ser novinha Coração é gótico Olha o pagodinho, 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 quem não samba Esse é o Clima Gostoso, todo domingo Na estúdica, né? Sim, boa! Música Eu quero é viver em paz Por favor, me beija a boca Que louca, que louca Eu quero é viver em paz Por favor, me beija a boca Que louca, que louca Vai, maldinho, vai, maldinho Quero, 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 quero Quero, 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 quero Quero ver você mandar a ração Pra mim não é o contrário, disso é cavalo o coração Pra mim não é o contrário, disso é cavalo o coração Se toda hora, hora, me dou decisão Eu falo, eu falo, eu falo tudo agora Eu falo, 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 eu falo É louca, é louca Eu tenho direito de tanto pensar Tô precisando dar um jeito de te conquistar Porque sabe só tem jeito que é te agar Te dar um cheiro do pescoço e fazer arrepiar Por você dizer que eu tô gostoso, tá gostoso pra danar Entre bem, entre bem, entre bem Nós vamos nos amar Mesmo deitador de pé Você vai ser minha mulher Eu quero ver todo lado do chão Desce, desce Ai, ai, Amado Papai Até chão, até chão Ai, ai, ai Já que tá gostoso, deixa a mamãe Deixa a mamãe Deixa a mamãe Deixa a mamãe Já que tá gostoso, deixa Deixa a mamãe, deixa a mamãe, deixa a mamãe Tô doido pra te dar um cheiro, mulher Tenta Eu consigo dormir direito de tanto Tô precisando dar um jeito de conquista Porque sabe só do jeito que retagar Te dá um cheiro no pescoço Te fazer a rapiar Você diz, anjo, tá gostoso Tá gostoso pra danar Entre beijos e carinho Nós dois vamos nos amar Pelo deitado de pé Você vai ser minha mulher Meu caro, filho, dá o chão, dá o chão Ai, ai, amante papai Ai, ai, amante papai Ai, ai, amante papai Olha aqui, Brasil Ai, 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 amante papai Ai, ai, amante papai Ai, ai, amante papai O mito sensualidade é mais ou menos assim O meu grupo querendo samba Andou na prancha Cuidado, tubarão, vai te pegar Andou na prancha Vai, mãe Cuidado, tubarão, vai te pegar Andou na prancha Cuidado, tubarão, vai te pegar Andou na prancha Cuida Tô, mano, vou te pegar Não, humildade, quem tá gostando, bate palma aí Bate palma, bate palma aí Que maravilha, que maravilha Que maravilha o grupo que andam no salão Tamo chegando devagarinho Pra quem tá feliz, eu vou mandar assim, ó Olha onda, olha onda Olha onda, olha onda Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vou te pegar Essa é a galera da minha Se liga na nossa nova hora Torcida do bando do tempo do batação Met resgató Protetiko Onde o seu pecer Olha o seu pezinho Molhou todo o capinho de ajo que eu vou te jogar Molhou o seu pezinho Molhou a barriguinha Molhou o seu pezinho Molhou todo o capinho de ajo que eu vou te jogar Balança pra lá, balança pra cá Sacude o tremeiro, é que sem parar Balança pra cá, balança pra cá Sacude o tremeiro, é que sem parar O capitão mandou O capitão mandou Andou na prancha Cuidado o tubarão vai te pegar Andou na prancha Cuidado o tubarão vai te pegar Andou na prancha Cuidado o tubarão vai te pegar Andou na prancha Cuidado o tubarão vai te pegar Se eu passo e você não olha Deve estar achando que é dona da bola Perdi as contas e recebo dos teus beijos Ninguém merece ser o ombro desse seu despeso Se eu reparo e você não para Deve estar tirando com a minha cara Enquanto o mato eu fujo, mas fico distante E menos tolerante Se o seu coração me lutar Não tem problema de estar Você, você e eu sem viver Já que você não me quer mais Vou espalhar meu amor por aí De você se entrar na minha frente Hoje eu só quero é me divertir Já que você não me quer mais Vou espalhar meu amor por aí Pra que você se entrar na minha frente Hoje a noite eu só quero é me divertir Pra que eu rodou tanta estrada Perder uma vez não atrapalha nada Querido, não, já plantei minha semente Vou colher os frutos que voltarem na minha frente Se você não me quer em nada Perder uma distância Perder uma distância, mas tá pronto pra amar Eu só quero é me divertir Já que você não me quer mais Vou espalhar meu amor por aí E aí de você se entrar na minha frente Hoje a noite eu só quero é me divertir Eu só quero é me divertir Já passou a hora Você sabe o que eu tenho aqui Abre a porta agora Eu não posso dormir aqui Eu fiz uma jura Mas não tem alguém pra respeitar Mas você me procura E de novo eu não sei te lembrar O coração vai com calma pra não se atrasar A gente sabe toda a força que o deserto tem A gente sabe que eu não vou mais da vida Será que eu vou Eu vou dar um pouco de tempo Porque eu vou dar um pouco de tempo E cada um pouco de tempo Eu vou dar um pouco de tempo Será que eu vou Eu vou dar um pouco de tempo Venho contigo pra gente se amar Venho com o alabor, porque tem que ser Eu tenho medo de me separar Venho com o alabor, porque tem que ser Eu tenho medo de me separar Você está me pedindo pra não pressionar O WhatsApp já estava me mandando o que tiver que ser Se eu tô contigo, só penso lá Se eu tô com ela, só penso em você Pento contigo pra gente se amar Eu não vou com ela, porque tem que ser Eu tenho medo de me separar Morro de medo de perder você Só meu pedido pra não pressionar Deixa eu amar o que tiver que ser Será, já passou da hora Você sabe que eu tenho que Abra a porta agora Eu não posso ir aqui Eu fiz uma jura Mas não tenho que apresentar Mas você me procura E de novo eu não sei te nega A coração tá com calma pra não se atrasar A gente sabe toda a força que o desenho tem A gente sabe que na porta vai sair da lei Será que é amor? Não pode ser amor 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 Vai, vem, vem, vem Se eu tô contigo, só penso lá Se eu tô com ela, só penso em você Pento contigo pra gente se amar Tamo com ela, porque tem que ser Eu tenho medo de me separar Morro de medo de perder você Só tô com ela, porque tem que ser Eu tenho medo de me separar Morro de medo de perder você Eu tô pedindo pra não pressionar Deixa rolar o que tiver que ser Será? Caraca, moleque, que dia é o que é isso Tô no pagodinho, só pra relaxar Só pra relaxar Só pra relaxar Só pra relaxar Tô com saúde, tô com dinheiro Da sazadeira Mas guerreiro Tá tudo, tá tudo Vamos pro estouro Hoje eu tô naquele pique de quando é que tô E quando eu tô assim É só aventura Tira a mão de mim E quem me segura Fala comigo Que eu tô no brilho Hoje eu vou me jogar Hoje eu tô assim É só aventura Tira a mão de mim E quem me segura Fala comigo Que eu tô no brilho Hoje eu vou me jogar Caraca, moleque, que dia é o que é isso Tô no pagodinho, só pra relaxar Só pra relaxar Só praia E o que me engandaia Arruma gelada Só pra refrescar Caraca, moleque Que dia é o que é isso Tô no pagodinho, só pra relaxar Só praia Arruma gelada, só pra refrescar Tô com saúde, tô com dinheiro Da sazadeira Mas guerreiro Tá tudo amado Vou pro estouro Hoje eu tô naquele pique de quando é que tô E quando eu tô assim É só aventura Tira a mão de mim E quem me segura Fala comigo Que eu tô no brilho Hoje eu vou me jogar E quando eu tô assim É só aventura Tira a mão de mim E quem me segura Fala comigo Eu tô no brilho Hoje eu vou me jogar E quando eu tô assim É só aventura Tira a mão de mim E quem me segura Fala comigo Que eu tô no brilho Oi Olha o pagodinho, pagodinho, pagodinho Eu tô no pagode Tá tudo arrumado Ando com o pecado De repente eu me enxergo a você E solto o álcool Tem uma hora que cai Toda trabalhada Eu vou me fugir Eu não preciso Eu tô vingado Nesse rebolar Tem hora que eu lavar Não tem hora que eu faça você Que me atisse Pera que delícia Vou dar maquiada na beleza Quero sempre assim Nem imagino Que eu já sei Eu já tô rindo Eu tô no pagode Chega a você De salto alto Tomara que caia Toda trabalhada Eu não fui fugir Eu não preciso Eu tô vingado Nesse rebolar Tem hora que eu lavar Para o tempo É só você Que me atisse Pera que delícia Vou dar maquiada na beleza Quero sempre assim Nem imagino Que eu já sei Eu não tenho namorado Ela bem cara de mal Diz que não tem compromisso Eu tô vingado Nesse Diz que eu te enxergo Nesse Cara com a rame De pé no juízo Oh Tá agora pra fazer amor Oh Oh Tira pra andar Oh Alguém que tá perdido É Oh Tá agora pra fazer amor Oh Eu sou de dinheiro Pra andar Oh Alguém que tá perdido É Oh Tá agora pra fazer amor Oh Tira pra andar Oh Alguém que tá perdido É Tá na pista Eu vou pegar você Agora quero convocar todos os regueiros da estúdica assim, ó A gente vive junto A gente se também Canta aí, canta aí Não desejamos não A quase ninguém A gente vai a luta E conhece a dor Consideramos justa Tocada Sai do chão, vem! Vou pedir pra você voltar Viu, sangra, sangra? Pedi pra você ficar Eu te amo Quem sabe de... Vou pedir pra você voltar Vou pedir pra você mamar Eu te amo Eu te adoro Sai do chão A semana inteira Fiquei esperando Pra te ver sonhando Pra te ver cantando Quando a gente ama Eu preciso dinheiro Só se quer amar, se quer amar, se quer amar De jeito maneira Eu quero dinheiro Quero amor sincero Isso é o que eu espero Se é o que eu espero No amor inteiro Eu só quero dinheiro Eu só quero amar Agora quero 14 regueiras Espero para ver se você vem Eu toco nessa vida por ninguém Porque eu te amo Eu te quero bem Maravilha, que maravilha, que maravilha Até se na sua vida a gente tem O direito de ser amado por alguém Eu te amo Eu te adoro Meu amor Sai do chão, sai do chão, sai do chão Chico, chico, chico Bordo, 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 bordo Chico, chico Vem lá pra trás, pra trás Chico, pra frente, pra frente Oh Isso é esboot, gassi, gente, continua Tem festa no Candeão Madug no Cangeremo Eu vou levar meu tipão A samba pra você Tem festa no Candeão Madug no Cangeremo Eu vou levar meu tipão A samba pra você Não fico quieto Quando tem um monte de fete Tamborim, vou recorrer Nem querer achacoalhar Bate, bate, bate Milena manda se for Bate, bate Agora podia nascer Bate, bate, bate Milena manda se for Bate, bate Agora quem tá feliz Sai do chão Levada louca Levada louca Levada louca Pra dançar Levada louca Levada louca Levada louca Pra dançar Chico, chico, chico Agora quem tá feliz, quem tá feliz? Eu disse eu, eu disse eu Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar e ter a consciência Quem sabe canta, canta, canta aí Eu só quero é ser feliz Andar tranquilamente na favela onde eu nasci E poder me orgulhar e ter a consciência E a pergunta que é pra cima, 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 cima Agora é o seguinte, a pergunta que é aquela A gente ganhou hoje, hein, Rodriguinho? Cadê a massa gremia? A gente ganhou hoje, hein, Rodriguinho? A gente ganhou hoje, hein, Rodriguinho? A gente ganhou hoje, hein, Rodriguinho? Mesmo perdendo, né? Quero vir segurar seu time na sua garganta, hein? Cadê a massa gremia? Cadê a massa gremia? Vai, 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 vai Eu quero ver a massa gremista! Eu quero ver a massa gremista! Eu quero ver! Eita! Eu quero ver quem sabe, canta aí, canta aí! Vamos ser! Que maravilha! Que maravilha! Vai chover! Que maravilha mesmo! Vamos ser! Alô, querido! Vai chover! Que amor! Vintana! pow! Essa música eu preciso que você me ajude, hein? Quem sabe cantar junto comigo, hein? Queria no samba, hein? Eu não sei se você sabe, mas preciso tanto te dizer Tá parado aqui pensando? Será que você tá na minha? Eu sei lá o que você quer Sou teu fã de carteirinha, tudo bem Mas quanto que eu te falei Quantas vezes que eu te pedi E se penso que a dona da verdade é nada E agora acha que é feliz, mas tá errado Pois quando a gente se ama é o show Parece com a mão da gente Cada dia ele aumenta E o coração não aguenta Enquanto o que te esperou Mas de repente você me deixa assar Aí então a cabeça tá arrumada Você não muda de assunto Porque a gente não tá junto Você não são coisas, amor Eu não sei se você sabe, mas preciso tanto te dizer Tô parado aqui pensando Onde é, quem anda você Será que você tá na minha? Eu sei lá o que você quer Sou teu fã de carteirinha, tudo bem Mas quanto que eu te falei Não falei nada Quantas vezes que eu te pedi Pedi nada E se pensa que a dona da verdade não é nada E agora acha que é feliz, mas tá errado Mas quando a gente se ama é o show Parece com a mão da gente E o coração não aguenta E o coração não aguenta E o coração não aguenta De tanto que te esperou Mas de repente você me deixa assar Aí então a cabeça tá arrumada Mas se não mudar de assunto Porque a gente não tá junto Será só coisas, amor Tumirada, tumirada, tumirada Tumirada, tumirada Tumirada, tumirada, tumirada Tumirada, tumirada Tumirada, tumirada Pra quem tá apaixonado assim, ó Não vou mais pensar Num beijo que eu te dei Só em falar lembrei Seus recados eu já apaguei Não quero mais ouvir Sua indecisão é ficar Dessa vez eu não vou entender Tô disposto a me machucar Sem ter você aqui Tá difícil, mas deixa eu me beirar Eu sei melhor parar Não dá pra ser feliz Tumirada, tumirada, tumirada Alguém vai se referir Será que o culpado sou eu Envolvido o amor de vocês Tô aqui só pra dizer adeus Eu te adoro, mas já decidi Não queria que a capaça assim Olha, olha pra sua vida e fala Será que é feliz que esse cara É tão difícil acreditar Olha, não vê que já passou na hora Tô pondo fim na nossa história Eu não vou mais te procurar Vem que eu tentei Fazer você feliz Não vou mais pensar no mesmo que eu fiz Só em falar lembrei Seus recados eu já apaguei Não quero mais ouvir Sua indecisão é ficar Dessa vez eu não vou entender Tô disposto a me machucar Sem ter você aqui Tá difícil, mas deixa eu me verar Eu sei melhor parar Não dá pra ser feliz Tumirada, tumirada, tumirada Alguém vai se referir E será que o culpado sou eu Envolvido o amor de vocês Tô aqui só pra dizer adeus Eu te adoro, mas já decidi Não queria que acabasse assim Olha, olha pra sua vida e fala Será que é feliz que esse cara É tão difícil acreditar Olha, não vê que já passou na hora Tô pondo fim na nossa história Eu não vou mais te procurar Bem que eu tentei Te fazer Feliz Feliz Negócio seguinte, pra quem não conhece, seu grupo querendo samba Grande abraço, grande abraço, Boca aí, fazendo aniversário, parabéns aí Quero mandar um abraço ao Lodonça, tamo junto, parceiro Esse é o grupo querendo samba É nóis, pai Vamos juntos e vamos Se joga, se joga, escute, vamos No espelho do quadro, prepara-se a não Vem de vermelho, tá passando a mão É nóis, irmão, vende, genocidura Mané quando olha, derrapa na curva Faz carinhão de samba, despede do pai, bota o cedo Sogrão, é o flu E ninguém imagina o que a filha acaba Tem que ser censurada, o trupé que ela faz Perto de papai, você é samba Quando o sogro não tá, você perde a linha Perto de papai, você é samba Quando o sogro não tá, você perde a linha No espelho do quadro, prepara-se a não Vem de vermelho, tá passando a mão É nóis, irmão, vende, genocidura Mané quando olha, derrapa na curva Faz carinhão de samba, despede do pai, bota o cedo Sogrão, é o flu E ninguém imagina o que a filha tá Tem que ser censurada, se joga Perto de papai, você é samba Quando o sogro não tá, você perde a linha Perto de papai, você é samba Quando o sogro não tá, você perde a linha Perto de papai, você é samba Quando o sogro não tá, você perde a linha Perto de papai, você é samba O Bipolo tá de olho Tchá, tchá Eu sou o Bipolo, sou o rei da mulherada Beijo todo eu E venci para de maneira baixar lá Preguei meu fôlego e peca porra Não consigo mais Vai caindo, vai caindo agora Pode arrematar Mandei meu cavalo chorar Se joga, se joga, dinheiro no salco Se joga, se joga, se joga Se você aceitar um desafio Se você aceitar um desafio Se você aceitar um desafio É que o cavalo chorar vai começar Se você aceitar um desafio Se você aceitar um desafio Esse swing provoca arrepio É que o cavalo chorar vai começar Pede pra você vibrar Vibrar, vibrar Pedi pra você mandar Chão, 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 vai Vá, 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 vá Ninguém fica parado, escute, caí, irmão Vá, vá E a galera não vacilou Deixa a mulher subir Não sai mal, vá Até o chão eu quero vir Chão, 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 vá Vai, 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 vai Vai, 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 vai Vai, 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 vai 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 Pedi pra você mandar Quem gostou, bate palma, que maravilha, ei Essa mina é uma coisa que eu vou dizer Todos me ela passa, todos querem ver Onde ela chega, chega, dá calor Dá calor Continuo o sorriso, ela sentiu no ar E termino o sorriso pra me provocar Sei que era difícil o tempo a perceber Póra é rolar Se você me gar louder Se você pegar público você vai esse queimar pôra é roupa que ela vào São人ão ela até Tomara é que magnetic ela ganhou na minha mão 화�ans som o exército Quero te deixar a roupa quer Eu não Polizei Um minuto pra falar É o que eu peço pra você Deixa tudo e vem pra cá Você não vai se arrepender Não chega mais Porque eu quero ter você Me diz como é que eu faço E eu não sei o que eu te importo Porque eu sou capaz É assim que se faz É assim que se faz Um minuto pra falar É o que eu peço pra você Deixa tudo e vem pra cá Você não vai se arrepender Não chega mais Porque eu quero ter você Me diz como é que eu faço E eu não sei o que eu faço É assim que se faz É assim que se faz E dá um minuto pra falar Um minuto pra falar Você sabe que eu tô te olhando Tira a porta sua Tira a porta seu Eu vou te chamar E dá um minuto pra falar Eu vou te mostrar Só você me dizer a hora Eu vou te louca Fazer trânsito E eu não sei o que eu faço 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 Olha como ela mexe Termina aquecer Então chega lá pra cá Que eu vou corresponder Um minuto pra falar É o que eu peço pra você Deixa tudo e vem pra cá Você não vai se arrepender Não chega mais Porque eu quero ter você Me diz como é que faz A rua na frente mostra Que eu sou capaz É assim que se faz É assim que se faz Um minuto pra falar É o que eu peço pra você Deixa tudo e vem pra cá Você não vai se arrepender Não chega mais Porque eu quero ter você Me diz como é que faz Tira tudo que eu te faço Do que eu sou capaz É assim que se faz É assim que se faz É assim Assim que se faz Agora todo mundo vai dançar Agora todo mundo vai dançar Agora todo mundo vai dançar E a galera do monstro Tá querendo vendigar Tá querendo balançar A Bahia do Batuque Dá uma divista também Tá querendo balançar E o povo modéstico Já já que é o quê Tá querendo balançar A Bahia do Batuque Dá uma divista também Tá querendo balançar Brasileiro, hippie da massa O pagode, alcanço da massa Tá cantando até a bandeira É a gente, a gente não é ferreira Mas ninguém me reconhece Como um grande cidadão Cidadão, cidadão, cidadão Mas ninguém me reconhece Como um grande cidadão Cidadão, cidadão, cidadão Ninguém me reconhece Como um grande cidadão Cidadão, cidadão, cidadão Mas ninguém me reconhece Como um grande cidadão É cidadão, cidadão, cidadão Tá, 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 tá Entendendo É que é o vai de cá É que é o vai de lá Tá querendo balançar O anjo tá aqui O outro tô lá Tá querendo balançar A palma vai na mão Todo esquenta Tá querendo balançar Tá, 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 tá Tá querendo balançar Se joga, se joga, se joga Se joga Olha as duas meninas Acabam a mão Labe, 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 jojo Acabam a mão Labe, 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 jojo Acabam a mão Labe, 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 jojo Acabam a mão Labe, 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 jojo Acabam a mão Labe, 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 jojo Acabam a mão Labe, 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 jojo Acabam a mão Labe, 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 jojo Mas quando o DJ mandar, menina, você desce Desce, oh, desce Seguindo na batida, o resto tu esquece Desce, oh, desce Mas quando o DJ mandar, menina, você desce Desce, oh, desce Seguindo na batida, o resto tu esquece Desce, oh, desce Você desce, você desce, você desce Vai, você desce Desce, oh, desce Seguindo na batida, o resto tu esquece Desce, oh, desce Mas quando o DJ mandar, menina, você desce Desce, oh, desce Seguindo na batida, o resto tu esquece Desce, oh, desce Mas quando o DJ mandar, menina, você desce Desce, oh, desce Seguindo na batida, se joga, se joga, se joga, se joga Até o chão, até o chão Você desce, você desce Você desce, você desce, vai Você desce, desce Você desce, você desce, você desce Você desce, desce, oh desce Negócio seguinte, para não, para não, para não Para te conquistar, eu tentei ser incrível Para te namorar, eu fui cavaleiro com você Levei a porta do carro pra você descer Fiz o poema e botei nas flores que eu te dei Na inocência de quem acredita no amor Minha paixão era pra valer Todos os meus sonhos eram pra você E mataram de amor e carinho Tava tudo certo, mas do nada você me deixou Você me deixou Você me deixou Quem sabe canta aí, canta aí Quando eu Voou, voou Como é que é, como é Quando eu Você me deixou Para o seu mel Você me deixou Para o novo amor Não, não faz assim Que eu não vou suportar O nosso fim Porque é só de pensar Fica difícil com o tempo Preste atenção Pra não se arrepender Meu coração Que mandou te dizer Mais tarde vai doer Quando a saudade chegou ao trago A canção tem que seguir Essa madrugada que te faz Feliz Pode escrever É a lição de não se esquecer Mas certa de sair Perder Pode pra você me arrumar Fazer pra poder te abraçar Tentando atender Pra te dotar Pode ser pra sempre ou nunca mais Aqui tem sede de beijar Olhos que só enxergam você Tentando prazer na beira do mar Aqui tem sede de beijar Olhos que só enxergam você Tentando prazer na beira do mar Pode ser pra sempre ou nunca mais Não Não faz assim Não faz assim Valeu, 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 valeu! Sanhado a multidão Cuida do meu coração Deixa a cidade acalmar Quando a poeira passar Vem pra cá, vem pra cá Meu amor, saia da multidão Meu amor, cuida do meu coração Meu amor, deixa a cidade acalmar Quando a poeira passar Vem pra cá, vem pra cá Meu amor, eu tô no meio da rua Minha flor, menina, eu parei na sua Tata negra, eu tô no meio da rua Minha flor, menina, eu parei na sua Olha o sapatinho, o sapatinho é susto, cara O sapatinho é fachato, se não te vejo Se não te vejo, também desejo Eu tô no meio da rua, mas siga bem Só pra te ver passar Eu vou no meio da rua, mas não te vejo Se não tá vejo, também desejo Eu sou mais um na multidão Eu tô no clima, que não são, mas se jovem Saia da multidão, meu amor Cuida do meu coração Meu amor, deixa a cidade acalmar Quando a poeira passar Vem pra cá, vem pra cá Meu amor, saia da multidão Meu amor, cuida do meu coração Deixa a cidade acalmar Quando a poeira passar Vem pra cá, vem pra cá Meu amor, eu tô no meio da rua Minha flor, menina, eu parei na sua Tata negra, eu tô no meio da rua Menina, eu parei na sua Olha a estúdica, sabatinho, sabatinho É parte, faixa, se não é negro Se não tá vejo, também desejo Eu sou uma zica em frente, vai Só pra te ver passar Eu te vejo Se não tá vejo, também desejo Eu sou mais um na multidão Ele tá no clima, queira no samba Saia da multidão Cuida do meu Tchau! Quem gostou, bate palma e dá um grito